Oi, oi, opadinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui junto com a Naná. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos aqui no Dança das Cadeiras, então já deixa o seu like e bora lá pra primeira partida. Pessoal, começou aqui e entrou aqui a Luana com a gente, então diga oi, Luana. Olá! Tudo bom? Não, diga oi. Ah, olá. É olá ou lá? É o quê? A Luana não carregou pra tu ainda. Ixi. Luana perdeu, gente. Internet bugada. Internet bugada. E, gente, tem inscritos aqui com a gente, então salve. Vamos lá, vamos ver se a gente vai ganhar. Eu vou. Eu vou ganhar de você. Olha, gente, juntinhas aqui. Ai, que bonitinhas, mas tem inscritos. Meu amor. Eu gosto dela. É o quê? Tem um menino vestido de chocolate aqui, gente. É o Harry, não sei o quê. Eu amo esse chocolate, mas não gosta do menino. Mentira, eu não sei se é inscrito, mas ok. Enfim. Eu acho que ele é inscrito. Pelo único que você vai ganhar. Ai, ai. Enquanto isso, a Luana vai ficar ali tentando carregar. Ai. Vamos lá, gente. Tadinha. Tadinha, anda. Tadinha, anda, gatinha. Tadinha, me tocou. Vamos lá, gente. Roda, roda, jequete. Tá nadar girando ali, tudo bom? Roda, roda, jequete. Roda, roda, jequete. É o quê? Ai, meu Deus. Corre, inscrita. Ah, não. A inscrita perdeu. A Luana, coitada. A inscrita olhando a gente ali de cima da cerca. A Ana e a... Tadinha do chocolate. Tadinha do chocolate, gente. Saiu. Ai, eu buguei. Tadinha do chocolate. Vamos lá. Ai, meu Deus. Que medo. Será que... Ai, eu quero ficar pelo menos entre os três últimos. Eu também quero. Nossa, quase. Nossa. Ai, ai. Ai, que medo. Imagina se ficar só eu e a Naná, gente. Meu Deus. Competição, hein? Nossa. Competição. Pra quem vocês estão torcendo, comenta aí. Hashtag Team Natasha ou Team Naná. Ou Team Luana. É. Meu Deus. Já era assim. Ai, meu Deus. Quase. Ai, meu Deus. O que eu espero da Natasha e eu vejo melhor. Nossa, mas quase. Ai, gente. Meu coração saiu pra fora. Ai, meu Deus. Eu vou gritar. Ai, calma. Calma. Vida boa, vida boa. Vou focar numa cadeira, gente. Vou focar numa cadeira. Ah, meu Deus. Eu jurei que ia ser uma competição entre eu e a Naná agora, pra última cadeira. Eu também achei. Porque ela ia sentar e daí eu pensei que a outra pessoa ia sentar e daí, meu Deus, tô com medo. Eu pensei que você tá focando na mesma cadeira que eu, gente. Ai. Vai. Nossa. Ai. Vem. Ai, gente. Ai, do senhor. Ai, meu Deus. Ai, eu tô ficando com medo. E as inscritas tudo ali em cima do muro. Um salve pra todo mundo que tá aqui. Eu tô engraçada delas lá no chat. Ai, Naná. Eu tô com medo. Ai, meu Deus. Quer ver que vai ser eu que vou sair? Eu tô com medo, gente. Ai, eu tô focada. Vai, Naná. Não. Não, gente. A Naná saiu. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Naná, vai me olhar no muro aí também. Tô olhando. Murinho da alegria aqui. Murinho da alegria. Tudo bom. E a Luana sumiu? Luana tá viva? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Gente, vamos lá. Aqui. Não, não, não. Não, gente. Perdi. Ah, tô triste. Mas, pessoal, bora lá pra próxima partida. Pessoal, começou aqui uma nova partida. Então, bora lá. Gente. Será que a gente vai conseguir? Estamos cantando. Ui. Nós eramos amigas. De coração. De coração. Mas isso acabou também. Você quer brincar na neve. Boneco. O que fazer? Tudo bom, gente. E, gente, a Luana vai ser aqui a voz do além. Porque ela não tá conseguindo entrar no jogo. Porque buguão. E daí a internet dela também buguão. Então, enfim, tá tudo bugado. Eu não creio. Tudo bom? Ah, entrou. Isso. A Luana pandínia... Não, é a Luana adora. Eu vou rodar tudo. Adora. Ai, Naná. Você que se cuide, hein? Que eu vou roubar o teu lugar. Dora. Corre. Dora. Sempre contando tudo o que sonhar. Venha todos. Vai pulando, né? Você percebeu que só tem inscritos aqui na partida? Acho que todos são inscritos. Tem só uma gringa. Dora. Ai, que medo de ser inscritos. Raposo não pegue. Raposo não pegue o meu lugar. Isso sim. Ai, Naná. A Naná tá do meu lado, gente. Eu comecei a roubar o meu lugar. Ladrão. Vamos lá. Vamos lá. Naná, naná, naná. E o Gabi sim, o Naná, naná, naná. E saiu a menininha. Porra. Oh, Naná. Oh, 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 oh. Eu tô com a minha flor. A Naná girando ali parece uma comida no micro-ondas. Eu sinto que vai ficar eu, a Naná, a Luana Pandínia e não sei quem mais. E acho que a Luana Pandínia também vai. Vamos lá. Eu me tomo a Ana, não sei. Ai, ai. Que medo. Não. Eu des... Não. Tudo bom. Gente, torçam pra mim, por favor. Será que eu vou conseguir? Não sei. Ai, eu tô com medo. Ai, e a Mind Girl saiu. É a Mind Girl o nome dela? Agora tá fofo. Ai, meu Deus. Só tá eu, a Luana Pandínia e a Ana. Ai, meu Deus. Quem vai ganhar? Nossa, eu tô comendo faz três. Sentei. Ai, meu Deus. Sentei. Vai ficar só eu e a Ana, gente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Eu vou ficar até em primeira pessoa que eu acho que tem mais sorte. O quê? Ai. Por favor, por favor, por favor. O tanto de escrita pulando lá fora. Ai, ela deixou eu ganhar. Opa. Opa, gente. Ganhei aqui. Uhul. Então, gente, bora aqui pra mais uma partida que vai ser a última. Então, vamos lá. A Luana tá conseguindo se mexer? Não, ainda não. Tadinha, gente. Mas vamos lá. Olha aqui, tem uma escrita com a mesma roupa que eu. Nanás, vem daqui. Ui, ui. A Luana girando lá. Bugou. Meu Deus, eu vi a Naná bugar dentro da cadeira. Eu vi você caindo. A escrita tá caindo aqui. Tá, tá fácil por enquanto. É que tem bastante gente, né? Daí tá bem fácil. Pelo menos eu acho. Quer dizer, mas com muita gente também é difícil porque muita gente vai competir por muito lugar. Enfim. A escrita tá dizendo que vai deixar a gente ganhar, gente. Não precisa deixar a gente ganhar, tá bom? Porque senão perde a graça nos jogos. Ô, Naná. Oi, tudo bom? Tô atrás de você, hein? Toma cuidado, hein? Toma cuidado comigo, hein? Toma cuidado comigo, hein? Chorinha. Por que que eu sempre fico do lado da Naná aqui na roda-roda? Na roda. É o destino. Meu Deus. Meu Deus. Ah, a missa. Ai, meu Deus. Você percebeu que a gente sempre fica junto, eu, a Naná e a Luanda pandinha. Então, e ela fica com a minha maranda no chat. Eu, da vida. Vamos lá, gente. Naná, Naná, hein? Por isso que me perde. Estou atrás de você de novo. Que isso, tá se afogando, parece. A Naná ali. Gente, um salve e um beijo aqui pra todos os inscritos. Vamos lá. Pou de costa dessa vez. Mentira, não vai dar certo. Let it go. Do nada, Luana. Let it go. O horizonte me pede pra ir tão longe. Arrasou? Vamos levar a Naná pro The Voice. Vou ganhar. Será que eu vou? Ninguém tentou. Essa luz que no bar... Quê? Essa luz que no bar... Que no bar... Não, 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 não. E saiu. Viu ficar aí moscando, cantando? Eu já peguei uma canção da minha cantoria. Esse invejoso. Ele tem inveja de mim. Porque eu sei cantar. Tudo bom. Ai, gente. Será que eu vou vencer? Será que eu vou sair? Será que eu vou? Não sei. Ai, meu Deus. Ih, sentei. Ih, a Luana saiu, gente. Só tem eu, o Quinho, a Pudim e a Letícia. Luana, banana. Luana, banana. O que? Porque sou eu que estou assistida. Ai, ai. Eu sentei. Gente, será que eu vou conseguir ganhar? De novo? Mamãe. Eu não sei. Eu estou sentindo. Tomara que não deixem eu ganhar. Porque eu gosto de competir. Aquelas. Nossa, enquanto você está tendo uma festa ali naquela pedra, gente. A festa na pedra rosa. Com a Naná rosa. E só vai ficar eu e o Quinho, gente. Hashtag Team Natasha. Ai, meu Deus. Quinho. Ai, meu Deus. Tanto não para colocar o carinho. Quinho. Vai ser meu aniquinho. Eu estou voltada. E vai girando minha cunada. 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 Bola, Natasha. Bola. Aê, gente. Conseguimos. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Um salve aqui para todos os inscritos que estão no server. Obrigada por jogar com a gente. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.